Música Venha pra Power Fitness você também Música Meninas com idade entre 9 e 11 anos têm até o final do ano para procurar a vacinação contra o papilomavírus humano usado na prevenção do câncer de colo de útero. As jovens que no início do ano receberam a primeira dose devem agora tomar a segunda, prevista para depois de seis meses. Da mesma forma, quem não chegou a começar o esquema ou no ano passado recebeu apenas uma dose, também pode fazer a vacina. A estratégia para aplicação ocorre nas escolas e unidades básicas de saúde, conforme organização e calendário dos municípios. No Rio Grande do Sul são cerca de 240 mil meninas dentro dessa faixa etária. Até o momento, 131 mil já receberam a primeira das três doses recomendadas. Em março deste ano, com o início do calendário escolar, as pré-adolescentes começaram a ser imunizadas. Assim, a partir do mês de setembro, quando completam seis meses da primeira aplicação, elas devem receber a segunda dose. A imunização é completada com a terceira dose, cinco anos após a primeira.